São doutores e papais do Senhor Estou muito feliz de estar aqui conhecendo mais uma igreja Mais um povo que vai morar no céu Quantos estão alegres? O Senhor, quantos vieram adorar a Ele? Vamos adorar a Ele? Aleluia! 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 Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Quando eu te uso, eu cuido de tudo E te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Quando eu te uso, eu cuido de tudo E te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei, eu cuido de tudo E te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Eu te uso, eu cuido de tudo E te faz chorar Eu te chamei, eu cuido de tudo Eu te chamei, eu cuido de tudo Eu te chamei, eu cuido de tudo E tenhofezo Eu te chamei, vai Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Eu te uso eu cuido de tudo que te faz chorar